Receita de 100 anos ensinada pela minha sogra. Já clica no botão curtir e comenta se gostou da receita. Em uma tigela média, comece adicionando um ovo inteiro. Em seguida, acrescente uma pitada de sal, meia colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal derretida e misture muito bem até tudo se homogenizar. Após ter feito isso, acrescente 40 ml de leite em temperatura ambiente, uma xícara de chá de 240 ml de farinha de trigo e volte a misturar tudo muito bem. Quando não conseguir mais misturar com a colher, comece a sovar com as mãos. Esse é o ponto ideal, você pode parar de misturar. Cubra a tigela com plástico filme e deixe essa massa descansar por 20 minutos. Em seguida, em uma tigela grande, acrescente dois ovos inteiros, uma colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina sem sal derretida, uma pitada de sal, três colheres de sopa de açúcar cristal e misture muito bem até tudo homogenizar por completo. Quando isso acontecer, acrescente uma xícara e meia de chá de farinha de trigo e volte a misturar tudo muito bem. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Quando não conseguir mais misturar com a colher, comece a sovar com as mãos. Esse é o ponto ideal, você pode parar de misturar. Agora, tampe a tigela com plástico filme e deixe a massa descansar por 20 minutos. Enquanto isso, pegue a primeira massa que fizemos e divida em duas partes iguais. Em seguida, com a ajuda de um rolo de massas, pegue uma e abra com o tamanho aproximadamente de 12 centímetros de largura por 24 de comprimento. E repita esse processo com a segunda metade da massa. Após ter feito isso, pegue a segunda massa que fizemos e abra no mesmo tamanho, de 12 centímetros por 24. Agora, pegue a metade da primeira massa e posicione na mesa com farinha e pincele água sobre ela. Em seguida, coloque a segunda massa e também pincele água por toda a superfície. Por fim, coloque a segunda metade da primeira massa. Agora, com a ajuda de um rolo de massas, abra um pouco as massas assim como estou fazendo. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Após ter feito isso, retire as bordas das massas com a ajuda de um cortador de massa, deixando em um formato retangular. Depois disso, corte a massa em 4 tiras iguais. Em seguida, faça 3 cortes formando 16 retângulos. Por fim, corte os retângulos ao meio formando 32 quadrados, assim como eu fiz. Agora, pegue um desses quadradinhos, passe água nas pontas e dobre formando um X, assim como estou fazendo. Repita esse processo com toda a massa. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Após ter feito isso, em uma frigideira grande, acrescente óleo suficiente até cobrir o fundo. Quando o óleo estiver quente, acrescente os biscoitos que acabamos de fazer. E deixe fritar até dourar, sempre mexendo eles. Quando isso acontecer, retire os biscoitos do óleo quente e deixe escorrer o excesso de gordura em um prato com papel toalha. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus